Obrigado a todos vocês, eu vou cantar essa música que coubeu, eu vou cantar um jeito. Gosto de viver assim, meu amor me enlouquece, eu não sei se estou sem amor, isso é coisa que acontece, quando a gente está mal, se um dia eu chorar. Ninguém vai saber por mim, é meu modo de amar, é meu gelo de ver, ninguém vai fazer sorriso, nem saber o que estou sentindo, o verás do meu sorriso. Vem privar de você. 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 O pedaço do meu sorriso É o pior de nós sair Entre doutrinas Fale O pedaço do meu sorriso Vamos agradecer o meu amigo João Silva Obrigado Mais uma vez Isso aqui é amigo mesmo